Eu não me considero salvador de ninguém Eu sempre fui da minha natureza fazer o bem Só que por conta da corrupção Não fuge, não senta, eu falho Casa encerrado, eu não aceito esse resultado Então esperem um momento Acabaram os argumentos É hora do julgamento Um momento Moleque, me diz que é você Se bem que no momento eu ando tão iludido Com o sistema do mundo que eu nem quero saber Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errar Eu não vou te dar meus pontos, pois acho que tá mentindo Mas já que quer tanto me enfrentar assim Então expansão de domínio No tribunal Você será julgado Caso final Sem prazo, não acusado Então você é progresso Você é soneira Desataca, então paga Ele é confiscado Excelência, sem mais perguntas pro caso Então deixarei o réu culpado O réu Itadori Yuji é acusado de suspeita de cometer assassinatos em Shibuya Usando as informações que foram dadas foram várias segundo o que disseram as testemunhas Mas por que você se declarou culpado se nas provas enxergo que cê não mato tanta gente? Eu não vou mais lutar Itadori é inocente Provavelmente cê já matou pessoas Só compondo a sua vontade rir, eu acredito nisso Eu não tenho o direito de julgar ninguém afinal também errei Eu sei como o sentimento de ser horrível Eu pretendo já me entregar Certifiquei de antes de uma última luta Todos os outros vão se enfrentar Satoru Goji contra Ryomi Sukuna O resultado dessa luta ninguém esperava O Ju morreu e não podemos ficar parados Só tem um jeito de vencer Todos contra o mesmo ar Após a morte de Goji, acabe a noite e pedi você E se for pra te vencer, explosão é melhor aposto Aceito garantido Eu venho as terceiras instâncias Você estiver no tribunal Eu apresento as novas provas Sobre o massacre de Itadori não teve culpa Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Ryomi Sukuna Já chega de enrolação Eu sei como isso funciona Então agilize Ryomi semo que pode O Sukuna é culpado Ou seja Pena de morte Com a espada do casco agora eu estou Se eu acerco é somente o golpe, você será morto Eu tô surpreso, pois em questão de talento Você é comparado a Satoru Gojo Eu tô tentando te acertar, volta só um pouco Energia revesta pra poder curar o bobo Aprenda e faça igual Gojo Não vou dar outra chance de novo A sua mão acertei Eu relâmputo primeiro Devo tentar outra vez Por cada um do vencedor Já que eu não aceitarei Faço o que tem que ser feito Enquanto ele tá tudo bem A vida são dos terceiros No fim lembrei daquela conversa Quando estávamos sozinhos Você pediu pra eu sobreviver Não me fez algo impossível Não consegui olhar nos seus olhos Porque a copia me destruí Porém Agora eu sinto que posso E hoje Tá tudo bem No tribunal Se você ajudar Caso final Sem provas pra abusar Então você proteste Sacato incomputado Então você proteste Pois eu sou negado Sacato incomputado Aprenda e a mão fiscado Excelência Sem mais perguntas pro caso Então quem valeu É culpado